Música Beleza aí galera dos carrões, eu sou o Edu Ferreira e hoje trago pra vocês um encontro que rolou no sábado, dia 1º de outubro de 2022 Lá no Distrito 41, organizado pelo pessoal da Abóbora Garage TSI Muitos carros legais, vários grupos, vemos ali, rebaixados, turbinados, aspirados, antigos, importados E três BMW Série 3, Volkswagen Saveiro com pintura da Malboro e uma gigantesca Ford F250 com seis portas, sabe aquelas da Tropical? Um monstro sobre rodas Deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo, divulgue, assista o vídeo até o final Estamos aí quase batendo as 4 mil horas pra que possamos mordizar aí o carrões do Edu e crescermos e melhorar cada vez mais Confere aí o nosso vídeo e vamos lá Encontro de sábado do Abóbora Garage, o upzinho, aqui no Distrito 41, em São José dos Pinhais Olha aí, Mercedes-Benz Classe C Rodões AMG Sonzão Olha aí a traseira também, uma caixa enorme ali de som Mas será que são os Mamona chegando? Uma Brasília Amarela Olha aí Roda branca Olha aí Olha aí a Brasília Amarela estacionando Rodas brancas lindas Gente, é uma Ford Excursion isso? Olha só o tamanho deste negócio Gente, esse negócio tem 6 portas normal É inspirado na Ford Excursion americana Mas é uma versão abrasileirada, né? Olha só que monstro Que incrível Chegando aí Eu adoro isso daí, muito legal Olha ali um Gol Bolinha Prata com rodas pretas Chegando aí Deixa eu gravar aqui Vai, vai Vai, dá no poste Aham Na luz Olha aí BMW Série 3 É uma M3 Um azul lindo Olha aí Olha aí a frente Quadrada A melhor geração da BMW M3 Como sempre falo Olha que linda Um azul Olha aí Olha aí a Kombi É uma Karate É uma Karate Das últimas Rebaixada Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Um Chevrolet Vectra Mais um Massaveiro G3 Rebaixada Rodões Uma Massaveiro G4 Uma Massaveiro G4 Essa aí é uma versão Titã Vermelha Rodões Rebaixada Bom, parece que o clube da Massaveiro chegou em bando, né? Mais uma G4 Essa aí é uma Surf Azul também Balada Kazama é puro som Olha ali Olha aí Olha aí uma Megane Perua Essa aí bem brasileira Bandeira Olha aí Land Rover Defender É uma 110 Olha aí Chipão Inglês Olha aí Galera Muitas luzes Neste HB20 Com fusquinha em cima Olha Dá pra ver de longe É, acho que é por aqui mesmo Paraty G6 Cabine simples Chegando aí E olha aí Um Renault Sandero Com rodões Rodas bem largas Em prata Olha aí Chegando aí no evento Olha aqui De traseira Olha aí Uma Passat Variant Prata Carrão, né? Muito fã Olha aí Mais uma BMW Série 3 E essa daí É um sedã Marobrando Marobrando Olha aí Fiat Marea Turbo É um sedã Com a traseira Bad Boy Chegando aí Savero G5 Cabine estendida Rodões Rebaixada Preta Olha aí Um Jetta Variant Ou Golf Variant Olha lá Olha aí Uma Ford F250 Seguida Pela Volkswagen Paratyama G4 Com faróis vermelhos E rodas E rodas de estrela Olha aí Pessoal Mais uma BMW Série 3 Quadrada Essa aí Branca O sedã Uma 325i Audi A3 Duas Portas Olha aí Olha aí Galera Gol G4 Olha que lindo É um Duas portas Com rodões Chegando aí Vermelho Belíssimo carro Uma Savero Olha aí Quadrada Pintura da Malboro Gente Que que é isso Incrível Arrastando Olha aí Galera Um Jetta Ou Golf Variant Prata Rebaixado Olha aí Um Honda Civic De sexta geração É um sedã Todo preto Com símbolo Honda Em vermelho Rodões Em prata Olha só Com aerofólio E bem brasileiro Bandeiras É o sedã É no escuro Olha aí Outra Passat Variant Essa aí Uma R-Line Branca Temos aqui Uma linda Para TG4 Volkswagen A perua do Gol Branca Com rodões Também em branco A Paraty G4 Só tinha Quatro portas Assim como a G3 Só eram Versão quatro portas Carro aí Rebaixado Customizado Brilhando Olha só Que linda Segue aí Então Para TG4 Obrigada Temos um Fusquinha Um Fafá Prata Rodas Pretas E olha Essas luzes Deste Honda Civic De sexta geração É um sedã Um azul bem escuro E rodas Prata Tem aerofólio Bem bonito E olha aí Este Fusquinha 1500 Um Fusquinha 73 É laranja Ou vermelho Vermelho No escuro Aqui Fica um pouco Difícil Olha só Que show Olha aí O Gol G3 Quatro portas Ligando Olha aí O motorzão Olha só Esta Paraty G4 Com Faróis em vermelho Olha aí Imagina uma rua escura Ali todo mundo acelerando Ali todo mundo ligado Jetta Variant Indo embora Galera aí dando um oi Passat Variant Prata Gol Bolinha Kia Cerato Sedan E Volkswagen Tiguan Aí as peruas Olha aí galera Audi S3 De primeira geração Olha que coisa linda Melhor cor Toda aí gente boa Passaram 20 anos E este carro Continua incrível O melhor Audi S3 De toda a história Acelerando Indo embora A Saveiro G4 Opa Dando uma resa aqui Saindo ali A G4 Paraty né Acelerando Seguindo ali pelo Audi A3 Sedan A Paraty G4 Com rodas brancas Toda branca né Brilhando o carro Queimando tudo Olha aí o Gol Bolinha Prata Com rodas negras Também indo embora Foi embora Indo embora o Gol G3 Quatro portas E este aí É o motorzão Olha aí Acelerando Foi embora Olha aí Olha aí A Brasília Amarela Mamonas Foi embora Olha aí A Paraty Saindo Quadrada Quadrada Foi embora Olha aí Uma Paraty Rodão Quadrada Olha aí Acelerando Essa é forte Essa é forte Foi embora Olha aí Olha aí O Fiesta De quarta geração Verde Galera aí Complementando Rodão Rebaixado Foi embora Olha aí Olha aí O Civic De sétima geração Indo embora Com seus rodões É um sedã Lindo carro Olha aí Prateado Olha que beleza Foi embora o japonês Olha aí Olha aí Honda Civic De sexta geração Rodas douradas É um sedã É o verde Lindo carro Olha só Olha estas rodas Olha gente Lindão carro Gostei muito Civic de sexta geração Indo embora O sedã Que lindo Foi embora Olha aí Galera Voyage Volkswagen Rodões Prateados Brilhando Esperando aí Uma brecha Para poder Sair Foi embora Voyage Gol GTS Quadrado Olha aí Motorzão Olha Olha aí O Gol GTS Olha jogada Olha aí O GTS Indo embora A M3 A M3 Também aí Só aguardando A vez dela BMW M3 Coupé Melhor época Melhor desenho Foi embora Espetáculo Espetáculo Olha aí O Gol G3 Quatro portas É turbo Foi embora Olha aí Olha aí Olha aí O GEDA Prata Olha Parece que é turbo Olha aí Adesíbe Indo embora Indo embora o GEDA Indo embora o GEDA O GEDA Olha Olha esse HB20 Tem até um Fusquinha ali em cima Luzes Quase humelozes e furiosos Quase Olha que escândalo Estas luzes Foi embora o HB20 Olha aí Olha aí O Gol quadrado Rodas negras Foi embora o quadrado Olha aí Um Gol G3 Vermelho Para choques Assim preto Gostei bastante Do carrinho Duas portas A melhor versão Nossa Acelerando Vou embora Olha aí Ford F250 250 Olha aí O motorzão Foi embora Bruta Olha aí Olha aí Olha essa Kombi É uma Kombi Karate Das últimas Branca Ha ha Indo embora Rebaixada Olha aí Olha aí Que legal Foi embora a Kombi Karate O Gol G5 Olha aí O Astra Negro Quatro portas Rodões Foi embora Olha aí Famosa Fiat Marea Turbo Olha aí É o sedã Com traseira Bad Boy Olha aí Na noite Só esperando aí Uma posição Para Poder sair Esta Fera Olha aí O Turbão Foi embora Acelerando Aí o famoso Upzinho Laranja Olha aí Esse aqui Que é um Cross Up O Upzinho Um Laranja Metálico Olha aí Queimando tudo Foi embora Mercedes Benz Classe C Rodas AMG Famosa Dando um oi aí Olha ali o Gol Quadrado Fritando Fritando tudo Olha só Este Celtinha Que rodas Foi embora Valeu Fusquinha Uma balada 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 Olha aqui A caçamba Olha isso Olha a Samero G3 Arrastando tudo Olha aí Olha aí BMW Série 3 Sedã Saindo Olha aí Só esperando Um momento Para sair Foi embora Olha aí Galera BMW Série 3 Branca Sedã Indo embora Olha aí Lindona Foi embora Bem calminha Olha aí Este Clio Fantástico É o Duas Portas Rodões Estrela Parabéns Ficou muito bom Muito bom Muito show O carro Olha que lindo Maravilhoso Olha aí O Ford Ka Olha aí Tia de Palio Conhecido Beleza Como é que tá Indo embora Rodões Olha É um quatro portas Com rodões Foi embora Olha aí Este Sandero Todo rebaixado Foi embora Olha o Corcinha Olha aí A Saveiros Indo embora Olha quantas luzes Olha Esta Saveiro É uma G3 Surfei Surfei Olha Uma Balada Foi embora Olha estes rodões Foi embora Olha só Esta Space Fox Volkswagen Rebaixada Rodão Vermelha Aham Buzinando Aí pra gente Olha Essa Passat Variant Branca É uma R-Line Com rodões Olha Que espetáculo Salvem as peruas Né Aí de lateral Rodões Branca Foi embora Foi embora Olha aí O Gol G4 Quatro portas Olha Esse Cadete Essa aqui É para a nossa amiga Isa Que amos Cadetes Rodões Foi embora Olha Olha aí O Astra Olha aí O Voyage Novamente Olha aí Um belíssimo Ford Focus Todo prateado E ao lado Aí uma Saveiro É uma G5 Com rodões Cabine estendida Segue aí Segue aí O Focus Foi embora Olha aí Suspensão A ar Baixando Arrastando tudo Olha as faíscas Olha aí A Jetta Variant Ou Golf Variant Com rodões Olha Que carrão Salvem As peruas Olha aí A Mareia Turbo Fiat Foi embora Olha aí Belíssimo Gol G4 Foi embora Olha Esse Santana Galera aí Dando tchau Rodões Que design Foi embora Foi embora Foi embora Lindo carro Olha aí A Saveiro G3 Preta Com rodas Em prata Somzão E aí Que linda Foi embora Foi embora Aliás Tá vendo o Marlboro Indo embora Fim Vamos lá Fim 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 E foi embora Bastando tudo Olha aí, muncheta Olha aí, mais um jetta Indo embora Vou ir embora Olha aí, Renault Megane Grand Tour, perua Bem brasileira Bordeaux, difícil ver essa cor, né? Dona aí, muita gente boa Conversamos com ele Indo embora Olha aí Galera, gente boa Olha aí o Del Rey conversível E com um motona atrás Galera aí, muita gente boa Indo embora Olha só que escândalo E olha só a moto O que que é isso? Vou ir embora Temos aqui Temos aqui Dois Hondas Civic De sexta geração Sedãs Olha só Que legais Seguida aí BJDM Vão embora Olha aí Ela indo embora Olha aí Haha Foi embora Grandona Brasileira Olha aí Um Vectra Fritando 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 Olha Olha Foram embora O Chevrolet Vectra Flying F Marilyn Legendoso Fui Estão Fui 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 Obrigado.